A gente tá mapeando todos aí, só por favor, eu vou pedir pra vocês não mudarem nenhum pino aí, nem tirar, entendeu? Isso aí é muito importante, isso aí tá uma investigação de meses pra gente aí, viu? Ah, ok, ok. Perfeito? Querem água, querem alguma coisa? Só falar, viu? Não, cafezinho, tiver chan-chan. Eu quero uma sopa calórica aí, tem? Sopinha calórica? Deixa eu ver aqui, ó, tem essa daqui, ó, pra se... Se conseguir pra gente um balde de gelo e sete toalhas brancas e também um chan-chan, eu ficaria muito feliz. Pô, mas você também tá querendo demais, meu brother. Mas fica à vontade aí, tá? É só esporte do Raider. Tá bom. O delegado já já tá aqui. Se não pedir muito, o caputino também, por favor, abaixar o temperaturo acondicionado, tá muito calor. Sem açúcar. Ué, não acha que a gente não tá vendo ele com aquela planta ali? É a mesma planta do verão passado, né? Tá invisível, diz ele, tá invisível. Nossa. Quanto tá, hein? Daqui a pouco a gente vai participar dessa reunião. Que sala é minha churuca, hein, cara? Outro planejamento deles aqui, ó. Pera, vamos tirar a foda desse planejamento aí? Porque já vai ser necessário. Fala, amor. Obrigado pelo CSUB, né? Até que enfim tirou o puto do bolso, fi. Enfim, né? Há 25 meses, mano. Dois anos, fi. Péssimo ia cagar aí, hein? Largar um torredo aí na mesa. Sei. Fica imperativo, mano. Sai daqui, ó, curioso. Vai me bater. Vai pra lá. Vai pra lá. Tá bem? Tô bem. Que política. Delegada tá chato, é isso? Que papai. Que papai. Delegada tá chegando aqui, tá, gente? Ô, coisa boa, dele agulhinha. Teve um problema aí que a gente pegou um cara aí. Tá uma muvuca. Conta pra nós, conta. Muvuca pra querer subir de promoção, né? Muvuca, meu irmão. Muvuca. Eu, em uma semana de delegado, já prendi o cara mais procurado da cidade. Quem? Quem? Conta pra nós. Douglas. Douglas. Você conhece o Douglas? Eu prendi o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Conhece essa? Você não conhece? Você não conhece? Nós somos um grande delegado. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Para, elequeira. Boa noite. O que eu posso fazer pela sinceridade? Olha, elequeira, a gente gostaria de tratar algo... É extremamente confidencial. Queria até solicitar aí, e peço que não levem para o pessoal, os outros policiais aí pudessem dar uma licencinha da sala, com todo respeito do mundo. Sem problema. Aguardem aqui do lado de fora da sala, para vocês se veem, a menina. É uma ocorrência anônima. E eu gostaria de saber se essa sala vaza alguma coisa, porque realmente, acho que até para o seu feito, para a sua feitoria, seria interessante acontecer de facilidade. É. Aí, o isolamento acústico, eu não vou mentir. Está um pouquinho problemático. Mas se vocês falarem assim... Se a senhora tiver uma sala especial aí também, uma sala que a gente possa ficar mais próximo aí... Tem muita gente no corredor, não escuta, não? Vamos na minha. Na minha sala é mais fácil que eu estar verificando. Opa, obrigado. Obrigado, delegado. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Mas se acha assim... Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Aquela pessoa ontem lá, era ela ou era alguém vestida dela? A gente acusa que é ela já? Ou abre a abertura que não é ela? Pode falar que você não acredita que fosse ela. Eita, tem outra não? Vamos aqui na... Vamos aqui na... Na escritória aqui. Pode ganhar ela no argumento. Fechou, fechou. Ela me perguntou se ela estava ontem aí acordando, o que ela estava fazendo, não? O quê? Se ela falar que eu não estava aí, nós já sabemos que é fake. Veja bem, Alequina. Eu gostaria de fazer uma pergunta indagatória, indagatoriamente indagatória. O que você estava fazendo ontem por volta das... Que horário, pessoal? Nove, dez. Deixe-se volta aí. Estava no meu momento de folga, lazer, com o meu pudimzinho, entendeu? Em que local? Lençóis da minha cama, mais exatamente por volta, assim, de mais dez horas. Não saí de casa o dia inteiro. Fiquei o dia inteiro na cama, descansando. Muito cansada. Ah, não saiu de casa ontem? Não, ontem eu não saí de casa, não. Pois bem, eu acreditei. Eu não acreditei quando eu vi, nem eu e nem meus colegas. Eu falei, não pode ser, não é ela. Eu quero saber se você está preparada para escutar o que eu tenho para dizer. Tanto eu, como os meus amigos. Olha, se for aquela tal de Karenquina desgraçada, se passando por mim, falando que eu sou... Como que se diz mesmo? Corrupta, isso é tudo mentira. Já foi esclarecida, mas já foi até presa por causidade ideológica. Ah, Karen. Karenquina, Karenquina. Ela estava vestida por mim. Exatamente, já deu um sarrapo nela. Ela aprendeu nunca mais a fazer isso. Ela continua sendo policial, né? Entendi. Infelizmente sim, infelizmente sim. Ela me explicou certinho que ela estava... Como que eu posso dizer? Estavam num pré-carnaval, né? Se preparando para o carnaval que está chegando. E aí, como ela veio como uma figura de inspiração, ela resolveu estar se fantasiando de mim. E essa Karenquina estava onde ontem? Por volta de umas 10 horas, por aí. Excelente pergunta, não sei ao certo. Eu sei que estava rolando uma situação suposta de sequestro, mas eu não sei que horas que aconteceu isso. É a única forma que eu entendo de um dos locais que ela estava. É, ali é o Bop. Eles estão se retirando nesse momento da minha sala. É que eles estavam numa reunião. Mas a Bop não tem problema, não faz parte da mesma divisão que a minha. Então tá explicando. É, na verdade, acho que só a senhora poderia ouvir isso, viu? Olha aqui, lá. Deixa eu ver se eles já saem. Andrew! Andrew! Deixa eu ver se eles saíram da minha sala. É, na minha polícia aqui, meu irmão. Meu irmão, deram o tiro aqui na frente. O Bagual travou no massa? Acho que sim. Vamos lá comigo. Eles já saíram da minha sala. Vamos lá comigo. A melhor lá é melhor. Ele bota a ordem ali, Kira. A sala é tua, pô. Mandar o Roletar aqui, pô. Não, porque é uma reunião importante. A gente está se alinhando. Isso aqui também é importante. Ah, viraram os amigos? Best Friends Forever? Não, a rapaziada está recebendo treinamento para sequestro, negociação. Ah, eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Esse é o novo meme da internet? Esse meme aí é antigo, isso aí é mais antigo que... Essa sala é muito melhor, essa sala é muito melhor. É a posição de cagar, isso não é mais antigo que a posição de cagar. É mesmo. Então a Karen se veste de alequina na cidade? Ela, aparentemente, ela se vestiu aí essa última semana, né? No pré-carnaval. Uma dúvida, dá para ouvir aqui de trás dessa parede? Não, não dá não. Pode ficar trazendo. Veja bem, alequina. Qual é a liberdade que vocês dão para os seus funcionários da polícia civil? A liberdade que eu dão, depende. Em relação ao trabalho deles, eles têm plena liberdade. Eu confio totalmente nos meus meninos, na eficiência dos meus meninos. Então eles têm total liberdade para estar executando o trabalho deles. Tudo dentro da lei ou de vez em quando você deixa que dá uma escapadinha, hein? Negativa. Aqui a gente não procrastina, aqui não tem corrupção, não tem nada fora da lei. E se eu pegar, corrigidoria. Eles vão ter que responder perante a corrigidoria. O que a corrigidoria decidir, eu acato. É? Senhores, por gentileza, ninguém entra aqui na minha sala e nem nas redondezas, tá? Você iria direto para a corrigidoria? Você mesmo iria direto para a corrigidoria? Positivo, positivo. Várias situações de denúncias já chegaram até mim de algum dos meus meninos e eu já fiz a denúncia. Mas isso não poderia queimar a imagem da polícia civil? Negativo, muito pelo contrário. Isso estaria mantendo a imagem da polícia civil mais limpa, porque eles vão ver. E se a delegada não está compactuando com esse tipo de postura, eles podem estar vindo aqui e abrir uma denúncia em caso de abuso de autoridade, né? De corrupção, de qualquer tipo de situação. Que a gente vai estar trabalhando da melhor forma para manter eles protegidos. Porque a polícia está aqui para proteger eles, não para tirar proveito da posição deles. Pois então, eu vou te falar o que aconteceu ontem. Tinha uma pessoa mascarada ali perto da praça. Essa pessoa estava com uma roupa da civil. Do lado, eu achei que você estava vendo isso. Mas aí, pelo jeito, era outra. Mas essa alequina fake, eu vou usar esse argumento, a alequina fake, viu essa pessoa e correu atrás, mas ficou por isso. E eu achei uma falta de educação tão grande. O que eu vi essa pessoa fazendo? E a possível alequina que eu achei que era você. Não tomar a providência que eu esperava, que eu fiquei paranoico. Eu e meus amigos. Estava aí no meu carro. Eu tenho um Chafter 6. Entrou um cara vestido de roupa da civil com uma máscara. Eu não sei quem é. Não sei se é polícia. Deu um murro de mim no carro e saiu correndo com o carro. Eu cheguei e falei, alequina, alequina, me salva. A alequina simplesmente sumiu. Foi dormir, tomou um chá. Mas não parece que foi de propósito. Não parece que foi de propósito. Parece que ela já estava indo tomar um chá. Mas eu poupou lá e fiquei revoltado, o meu carro sendo roubado. Foi um possível policial, é isso? É, é isso que eu ia perguntar agora. Eu quero saber. Pelo que eu entendi foi, alguém entrou no seu veículo, possivelmente um oficial da Polícia Civil que roubou esse veículo. Só que estava de máscara. Eu quero saber se essa pessoa ainda se... Está verificando os fatos. Teria que chamar a Karen, está apurando os fatos com ela, para tentar entender de fato o que aconteceu. Porque não era vergonhoso. Não, não era eu. Ontem, de fato, eu não trabalhei em momento algum. Eu não estive presente na civil até hoje. Tanto que hoje que eu fui descobrir. Que tinha essa tarde Karen Quina, tinha o Delegolinha e tinha a Cindinha. Eram todas as cosplays do alto escalão da Polícia Civil. Eu ia fazer a reclamação, na verdade, era com você mesmo, Alequina. Então, se não era você, eu peço desculpas. Mas eu e meus amigos, a gente achou mais interessante vir aqui pessoalmente falar sobre isso. Dá um papo reto pra tu. E a Alequina meio que vendo isso e indo dormir. Eu fiquei louco da vida. Não, jamais. Não, jamais aceitaria esse tipo de posição. A Alequina? Ou logo ela? Porque assim, é até vergonhoso. Não, é até vergonhoso porque teve algumas vezes, não vou mentir, que algumas pessoas se... Usaram, né, do fato de terem acesso à roupa da civil em algum momento. E se passaram por oficiais e não eram oficiais. E se de fato foi um oficial que roubou o seu carro, o mesmo vai estar sendo preso e automaticamente exonerado da polícia. Eu preciso, tá vendo, ficando isso. Eu vou tentar descobrir quem que era essa pessoa. Eu vou tentar descobrir. E se eu descobrir... Estava junto com a Karenquina? Não, não estava junto, estava perto. Ele roubou, a Karenquina estava parada, que eu achei que era você. Eu achei que ela é aqui, não me ajuda, me ajuda. Plum, sumiu. Entendi. Tomou um chá. Aham. Igual um fantasma. Tinha alguma viatura da civil próxima, tinha mais pessoas da civil por perto. Não, não, soltando esse caboclo, esse sujeito. Eu vou tentar verificar isso. É complicado, porque se a pessoa de fato foi um oficial da civil que roubou o seu carro, ele não vai estar se entregando assim. Eu vou estar precisando de testemunhas. No caso, talvez... ...a Karen, por favor.